O acidente de trânsito ocorreu no final da tarde de domingo, na esquina da Avenida Aviação, com a rua José Maria Pinto, na região da Vila Nova, em Apucarana. Envolveu duas motocicletas e deixou um homem e uma mulher feridos. De acordo com informações, uma Honda CG125 e uma moto Honda Bis colidiram no cruzamento das vias públicas. Um homem de 26 anos e uma mulher sofreram escoriações e contusões. Ambos foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento de Móveis de Urgência, o SAMU, e levados até ao Pronto Atendimento UPA, na rua Desembargador Clotário, Portugal. O plantão de trânsito do 10º Batalhão de Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência relativo ao acidente, cuja causa vai ser apurada. As pessoas que residem nas mediações pedem instalações de lombada nas vias públicas para aumentar a segurança no trânsito naquele local.